Após a aplicação da lei anticorrupção no país, vários fatores foram impostos ao sistema público e privado. No setor econômico e empresarial, por exemplo, uma das imposições determinadas pela lei foi a aplicação do compliance, que é uma metodologia aplicada por empresários para se atingir a transparência, a ética, ficar em conformidade com os normativos determinados por órgãos reguladores do país e para se discutir a importância do compliance nas empresas de Mato Grosso. Um seminário sobre a implantação do sistema e compras governamentais foi realizado no Palácio Paiaguas. O evento foi promovido pelo Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção do Estado, em parceria com o SEBRAE. O programa de compliance se desenvolve por pilares dentro da empresa, com o objetivo de prevenir, detectar e remediar eventuais atos ilícitos que sejam praticados pelas corporações. Nas discussões, dois painéis foram apresentados com as temáticas compliance nos pequenos negócios, desafios da lei anticorrupção e o ambiente favorável para pequenos negócios, compras governamentais e redes SIM. Sem o programa de compliance, as empresas ficam impossibilitadas de contratar, por exemplo, serviços com o poder público. Daí a importância de aderir ao sistema. Pequenos e médios empresários do Estado participaram do evento. 98% das empresas em atividade no Brasil, elas são de pequeno porte, são pequenos negócios. Essas empresas, elas negociam não só com os governos, com o poder público, como elas negociam também com outras empresas maiores. E a exigência, sendo de mercado, elas acabam correndo risco de perder competitividade. E é para tentar segurar nosso empreendedor que nós estamos fazendo esse trabalho em parceria com o SEBRAE. Este empresário, que atua na área de automação e segurança predial, começou a implantar as normativas em 2015. Hoje ele ressalta o crescimento e a credibilidade que conseguiu no mercado. Quanto mais a gente estiver falando de compliance, quanto mais a gente tiver seus programas de integridade funcionando, é muito melhor. É melhor para a sociedade, é melhor para as empresas, é melhor para o mercado e é melhor principalmente para um ambiente comercial, para um ambiente de negócios mais transparente, mais ético e mais sério. É nesse sentido que o SEBRAE é parceiro do governo, porque nós buscamos a consolidação de políticas públicas que tragam um reflexo direto na vida e na sobrevivência da micro e da pequena empresa. De acordo com a secretária do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Cláudia Taia, o compliance é uma exigência de mercado e a longo prazo o que se espera é ampliar o ambiente econômico empresarial em todo o país. A longo prazo é um ambiente de negócio íntegro, limpo, ou seja, a concorrência ser uma concorrência leal, onde os parâmetros que vão fazer a diferença vai ser a inovação, vai ser a produtividade, a eficiência e é isso que a gente precisa, um país honesto.